Por ser um jogo mobile ainda, por ser um jogo mobile, mais um vídeo com vocês, Gabriel Salonara, tamo junto, é isso aí. Vídeo de hoje, aí está. Tanto que me pediram aí, faz vídeo novo, cadê o vídeo novo? Tá aí, ó, vídeo novo. E hoje de uma forma especial, ilustre, literalmente inédita aqui no canal. Vamos começar hoje o quadro, dando início ao novo quadro de Minigame Players. Minigame Play. O que seria hoje a Gameplay de inicial seria esse aí, ó. Será, seria não, esse será a primeira Gameplay do canal. Dead Tiger 2, jogo spin-off estilo survival horror, de primeira pessoa, com a possibilidade de ser online também. Então vocês podem ver aí pelo fundo. Junte-se a nossa equipe, política de... Vamos aqui jogar na minha conta mesmo, meu nome é esse aqui que está aqui embaixo, vocês podem ver. Meu nome é bem ridículo. Mas foi o que o próprio jogo me deu mesmo e eu estou com preguiça de escrever, então vamos lá. Vamos clicar em jogar. Lembrando que os loads serão editados para não demorar muito tempo e não atrasar a vida de ninguém, né? Vamos lá. Temos nós nossa granada, salvamos engenheiro, um monte de coisa. Tem engenheiro, tem médica, tem contrabandista, tem uma cacetada de pessoa aqui. Mentira, só tem cinco pessoas. Então vamos aqui pegar a nossa granada, sai a lojinha chata. Esses loads serão editados. Vamos pegar aqui a nossa... Manda fazer o nosso remédio, analgésico, né? Preparar a nossa granada, melhorar ela também. Daqui a mais ou menos segundos vai estar pronta, ela em nove minutos, a granada. Esse cara aqui é um contrabandista. Certo? Esse cara aqui é um contrabandista. Esse aqui é o pistoleiro. Esse aqui é o engenheiro. Esse aqui é o técnico. Certo? Aqui a nossa lojinha. Esse aqui, galera, é o esconderijo. Da galera desses aqui que sobreviveram ao apocalipse zumbi. Quer ou não, depois vou mostrar para vocês o mundo ao qual a gente vai visitar. Boa parte da TRC já está tomada pelos zumbos e as zumbas. Tocando o terror lá fora. Então vamos lá. Olha aí, ó. Iniciamos aqui. Aqui a África do Sul. Iniciamos aqui nos Estados Unidos. Certo? Aqui a nossa plataforma petrolífica. Aqui nós temos as nossas missões já concluídas nessa campanha. Campanha dos Estados Unidos. E tem também o agora na África do Sul. Aqui também temos uma plataforma petrolífica. Aonde já concluímos algumas missões. E agora acabou de aparecer mais uma missão aqui para mim fazer. E vocês vão junto comigo nessa, hein? Lembrando, se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Compartilhem o vídeo. Para que o vídeo tenha bastante visualização aí. Para que possa alcançar algumas pessoas que não conhecem o jogo. Acredito que boas pessoas já conhecem. Certo? Vamos ler aqui o comunicado. Se consertarmos o carro. Talvez consigamos dirigir até o reservatório e encontrar água. Eu só preciso que você me cubra. Esse aqui que ele está falando é o engenheiro. Certo? É o engenheiro também do nosso condenígio e tudo mais. E que a gente resgatou no meio desse mundão que está todo devastado. Então vamos embora? Vamos nessa? Então, seguindo em 3, 2, 1. Jogar. Se você é suicido, você pode explorar a vulnerabilidade corpo a corpo dos cientistas. Que frase legal, hein? Pelo amor de Deus. Vocês podem ver pelo... Pelo diagrama aqui. Como é que é? Aqui. Como é que é o jogo, né? O gráfico do jogo em si. Para mim é fantástico. O gráfico do jogo. De verdade mesmo? Nossa, errei feio essa, hein? Nossa. Galera, eu estou ruim de mira, hein? Se eu fosse para ser sniper, eu estava ferrado, cara. Na minha mão. Só no braceta. Toma. Tome. Tem que proteger o engenheiro. Tem que proteger o engenheiro, não pode deixar acertar ele. Vamos lá. Se deixar acertar ele, ele morrer, falha na missão, hein? A ambientação do jogo também é maravilhosa. Não é uma ambientação ruim. Caraca, o engenheiro vai morrer, velho. Dois coelhos para uma porrada só, hein? Vamos lá. Conseguimos, hein? Missão completa. Parabéns. É isso aí. Pontuação aí, boa. 1975. Missão meio sucedida de 1500. Letalidade, brutalidade, hein? Só que a brutalidade de mira estava péssima. Mira estava péssima. Vocês viram que a ambientação do jogo é boa pra caramba. Por se tratar de um jogo spin-off, né? Um jogo de smartphone. Não é um jogo ruim. Tem tudo até que está em português. Certo? Não tem nada em... Se tiver algumas coisas em inglês aqui, não são todas, tá? São poucas. Bem poucas mesmo. E é isso aí. Vamos voltar a fazer mais uma missãozinha pra vocês verem como é que é. O que acontece? Cada missão que vai carregando aqui é só uma missão pra seguir pra outro país. Pode ver que a linha aqui já tá mandando daqui a pouco pra... Se não me engano é pra China. Nós iremos pra China. Lá do outro lado do continente. E é isso aí. Essas missões chamadas Bamako, né? Que é um grupo de três missões secundárias. Envolve escolta, defesa, operações e tudo mais. Vamos brincar um pouquinho na escolta. Galera, isso aqui pra quem não tem muito tempo de ficar jogando e tudo mais. É legalzinho. É legal pra brincar. Não ocupa muito espaço da memória. Ó. A ambientação, ó. Do jogo. Em si. Gráfico, ó. Você pode olhar, ó. O gráfico como é que é do negócio. O gráfico é top, cara. O gráfico é top. O negócio é outro nível. É outra coisa. Top demais. Vamos lá. A gente tem que fazer esse carinha aqui. Parece que ele não tá nada bem. Pra atacar ou algum do tipo. Ó. Eu não gosto muito de usar metralhadora. Eu gosto mais de usar pistola mesmo. Parece que a metralhadora em si, ela não tem muita... Não tem muita... Nossa, eu sou ruim de mira, viu? Rapaz, pra ser bom de mira aqui é difícil. É que jogar com escolta, fazendo escolta, é difícil fazer essa parte. Existem barreiras também que vocês podem colocar pra poder interromper um zumbi de vinho, ó. Barreiras bem improvisadas mesmo, né? Bem improvisadas mesmo. Aqui você pode sentar a bola sem dó. Mais ou menos sem dó, né? Porque se você tiver uma boa mira, ok. Agora o problema é se você tiver uma boa mira... Eu sempre pensei que isso aqui dava pra estourar, mas não dá. Então vambora. Parece que o rapaz aí não tá muito legal. Tá bem, fi? Quer um band-aid? Não? Proteja o sobrevivente. Legal. Fazer ver, ó. Aqui a ambientação é top. Eu gostei muito, foi do gráfico. Por ser um jogo muito simples. Nossa, água de radiação. Quero ver pra drenar água com um monte de zumbi aqui agora. Não, me dá uma pistola. Me dá munição, eu tô sem munição. Engraçado o mozaí que veio pro radiador. Caraca. O radiação... Esse aqui você não pode ficar perto dele, eu morri, viu? Desse eu acho que eu botei pra reviver. Mas esse radiação, galera, você não pode ficar perto dele. Porque senão ele não... Ó, tá girando aqui, ó. A drenagem. Calma aí, filho. Tô indo aí. Aguenta aí, fi. O cara vai morrer lá. É, não tá fácil, não. Tem que sol... Tem que cobrir o cara. Não pode deixar ele... Morrer na praia, não. O ruim é que essa engrenagem, que ela demora pra poder... Pra poder chegar. Se fica naquela, né? Caramba, e agora? E agora? Ó. Vambora, vambora, vambora. Legal. Bem agora. Olha ele aí, ó. Esse cara, ele gospe... Olha lá. Sangue contaminado de longe. Tem que ir jogando, tem que ir jogando. Já era, foi pro saco. Tá vendo como é que é a situação? O ruim da... Da campanha de escolta... É que você tem que fazer tudo pelo cara. Não pode deixar o cara morrer. Senão você volta a missão todinha de novo pra trás. Morre. Coisa feia. Bora. Olha lá, galera. Cara, o gráfico é top demais, meu. É bem realista. Pra um jogo... Um jogo tão leve, o gráfico conseguir ser realista. A esse ponto. Engraçado que eu não consigo dar vida pro cara, né? Oxe. O que aconteceu aqui? Nossa, deu um bug do nada. Do nada, velho. Vocês viram isso, galera? O botão travou aqui, que foi sozinho. Botão. A tela, né? Parece que o touch falhou aqui. E eu tô sem manição nenhuma na pistola. Eu gosto de usar pistola. Não sou muito fã de usar metralhadora, não. CB é bem eficiente, mas não... Ah, meu filho. Só tá com um só. Um bicho na tua frente tá morrendo já. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um ruim é o cara estar nesse estado de vida e chega um monte de zumbi do nada. Olha lá. O radiador. Esse é terrível. Cadê o cara? Vai, filho. Nossa, ele vai bem vindo de contra ainda. Já era. O objetivo completo. Mesmo que tenha um monte de zumbi, galera, o objetivo quando ele bateu completo, bateu completo. Entendeu? Aí já fica mais fácil. E é isso aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Foi um vídeo rápido, só pra demonstrar um pouquinho do jogo. Vocês podem ver que não é um jogo... Lembrando, galera, aqui nessa lado aqui, ó. Vocês têm os reclames de desafios cumpridos. Cada desafio cumprido, você tem que apertar em reclamar. Botão de reclamar pra vocês pegarem o seu dinheirinho em ouro. Vocês têm ouro e têm prata aqui, ó. Certo? Aqui na parte superior da tela, na parte de cima. Na parte superior, obviamente. Vocês entenderam como é que é o jogo? O jogo não é difícil, o jogo é fácil. Até. O jogo tem, obviamente, três níveis de dificuldade. Fácil, médio, difícil. Vou botar pra fazer uns analgésicos pra mim. Eu tô precisando. E é isso aí. Beleza? Se vocês gostaram de mais um vídeo, foi um vídeo explicativo, rápido, fácil de entender. Certo? Então é isso aí. Se você gostou de mais um vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Por que que eu peço isso? Que ajuda muito. É como se fosse uma gorjeta de graça. Você dá pra mim. É como se fosse 50 reais que você dá pra mim. Beleza? De graça. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Ah, e se vocês gostaram do vídeo, deixe aqui no comentário que eu faço uma parte 2 daqui desse vídeo mesmo. Desse próprio jogo. Ou quer que eu traga mais jogos, só deixar o seu like aí e se inscreva no canal e comentem. É nóis. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo.